Salve meu rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, sempre quando a gente vem pra essa discussão de time supervalorizado ou time subvalorizado eu acho que é importante a gente fazer uma pergunta É subvalorizado ou supervalorizado por quem? Tanto que eu boto no título, pela torcida e pela mídia Porque eu acho que são duas visões naturalmente diferentes que vão ter sobre o time do Atlético São perspectivas diferentes A mídia nacional vai ter uma visão A mídia do estado do Paraná vai ter uma visão A torcida do Atlético vai estar ali dividida Alguns mais confiantes, outros menos confiantes Mas óbvio que pra ter esse debate, se o time do Atlético é um time supervalorizado ou subvalorizado Eu acho que a gente tem que pegar um conceito meio geral E acho que até pelo trabalho do Osório E aí, tô dando realmente nome aos bois Eu sinto que o universo Atlético Paranense Mídia, torcida, enfim Ele ainda não entendeu o nível dessa equipe E eu acho que essa equipe também não jogou todo o futebol que pode jogar E uma coisa tá diretamente relacionada à outra Se o time não jogou tanto, não tem tanto reconhecimento Só que eu acho que é importante a gente reconhecer o real potencial O real valor de uma equipe Até pra que a gente possa cobrar Não só do Osório, mas dos jogadores também O real, a real entrega que eles podem ter Se um Atlético tiver uma entrega abaixo do real potencial Do real valor Da real capacidade da equipe A gente pode chegar e pode questionar E fazer diversas perguntas Por que tá jogando abaixo? O que que tá faltando? É o trabalho do treinador? É o desempenho dos jogadores? Os jogadores não tão se dedicando o suficiente? Porque até agora eu concordo A gente tá entregando menos Só que existe uma certa licença poética Pra gente entregar menos Por ser o início de temporada Início do trabalho do Osório Os reforços ainda tão chegando Tudo ainda tá se formulando Só que a partir do momento Que você também tá num contexto Onde você é muito acima dos seus adversários Então a responsabilidade aumenta Então é quase que um paradoxo O início de temporada Te permite Ter um pouquinho mais de Permissividade Em relação a atuações não tão boas Mas os adversários que você enfrenta Você naturalmente deveria estar se impondo mais Então assim Por isso que eu falo Dá pra você ter diferentes perspectivas Diferentes percepções Em relação a esse time do Atlético Eu vou passar pra vocês A minha perspectiva A minha percepção E eu já quero deixar claro o seguinte Eu acho que estão subvalorizando sim Eu acho esse time Muito, muito, muito bom Aí por isso que eu peço like pra vocês Pra gente continuar esse debate Pra continuar essa discussão Vão ser mais vários minutos aqui no vídeo Vai ter mais duas lives hoje Não sei quantos vídeos Vai ter conteúdo exclusivo pra membro Virem membros do canal Ontem já saiu uma análise muito legal Por que o Filipinho É uma peça fundamental Pro Juan Carlos Osório E agora A gente vai falar sobre esse fato Do Atlético ser subvalorizado ou não E eu vou ler pra vocês Qual vai ser a análise exclusiva Pra membros do dia de hoje A coragem de Osório Pode ser o grande inimigo do trabalho Do treinador, do Atlético Ó, também interessante, beleza? Então, por apenas 5 reais Você pode se tornar membro Se você quiser ajudar de verdade Mais consideravelmente Assim, óbvio que toda ajuda É muito importante A gente tem planos de até 29,90 Aí você pode ajudar via Pix Você pode ajudar de diversas maneiras Beleza, pessoal? Então, vambora Vamos trocar nossa ideia Valorizado Supervalorizado Subvalorizado E repito Eu acho subvalorizado Porque, como eu falei Eu acho que a gente está No momento da temporada Não só o Atlético Mas eu acho que o debate Em relação O real potencial De qualquer equipe Ele ainda é muito hipotético Ele ainda é muito na base da ideia E eu não falo isso só do Atlético Eu falo de Palmeiras Eu falo de Flamengo Eu falo de Inter Eu falo de Grêmio Eu falo de Atlético Mineiro Eu falo de Cruzeiro Porque você está no momento De montagem da equipe Você está formando a sua equipe Você ainda está desenvolvendo Uma ideia de jogo Você ainda está desenvolvendo Mecanismos coletivos Você ainda está entendendo Onde as individualidades Elas se situam melhor Então, é natural Que isso exija tempo É natural que isso exija Treino É natural que isso exija Testes Que é basicamente O resumo Desses primeiros meses De temporada Para a maioria dos times Botafogo e Bragantino Tem pré-libertadores São Paulo e Palmeiras Já tiveram Supercopa do Brasil Mas a grande maioria O Fluminense está tendo É a Copa Sul-Americana Mas a grande maioria Está tendo início De temporada calmo De estadual Ou enfrentamento De um nível mais baixo Então, esse momento É muito importante Para você construir A equipe Que vai Jogar Campeonato Brasileiro Copa Sul-Americana Copa do Brasil Vai encarar O desenrolar Da temporada Então, o trabalho No Campeonato Estadual Ele precisa ser Muito bem feito Para que a gente Não fique só Na base da ideia E para que a gente Consiga tirar Sempre mais Dos jogadores Porque eu acho Que é esse o desafio De um técnico Esse é o desafio De uma comissão técnica Olhar para o elenco E entender Esses jogadores Eles estão entregando X Será que eles não Podem entregar 2X, 3X, 4X, 5X Tentar tirar O máximo Desses caras E eu acho Que o trabalho Do Osório Ainda não está Conseguindo tirar O máximo Dos jogadores A gente espera Que sim Só que eu acho Que existem Algumas iniciativas Do Osório Que eu acredito Que são Exatamente Para tirar O máximo Dos jogadores E talvez Isso me dê Um pouquinho De esperança Nesse trabalho A médio e longo prazo Como por exemplo Os testes Em variadas posições Algumas improvisações Que podem não fazer sentido Mas no final das contas Você começa a entender Que tem uma lógica ali De você Alternar a posição De jogadores Durante o jogo A última coisa Que a gente pode falar É que o Osório É acomodado Eu acho Que dá pra dizer Que o Osório Não vem entregando Um grande trabalho Mas acomodado Ele não é Vem tentando Se movimentar Muito Pra encontrar Soluções Pra encontrar Opções E assim É aquela velha história Quem procura A gente Se até agora A gente não viu Tantas soluções Eu acho Que conforme O tempo For passando A chance De encontrá-las É muito maior Como por exemplo No jogo O São Joséense Em algum momento O Benítez Não era uma opção O São Joséense Foi opção Por dentro Por fora Em algum momento O Jader Não era opção Foi opção Por dentro Por fora Marcando o gol Sendo Recordista ali De passe-chave O Cristian A mesma coisa Fazendo um papel Que ninguém conseguiu Fazer até agora Desse volante De Ir, voltar Ir, voltar Ir, voltar Ganhar campo Conduzir Bola Jogar um pouco Mais perto Do meio Então Eu acho que A cada jogo Você vai tendo Respostas E óbvio Você precisa Consolidar Essas respostas Uma atuação De destaque No campeonato estadual Não é suficiente Mas o trabalho É Beleza Constatar Uma possibilidade Lapidar Essa possibilidade Até que se torne Uma possibilidade Concreta Até que se torne Uma possibilidade Que a gente Possa usar sim Nas principais competições Então assim É importante A gente falar Sobre esse processo De montagem De equipe De formação De equipe De solidificação De equipe Pra A gente dizer É uma boa ideia Existe um processo Que não só o Atlético Todo time tem que passar De se consolidar De criar algo mais forte E a partir daí A gente tem um time Que realmente pode competir Porque ninguém é campeão Por antecedência O Fluminense ano passado Ele não foi campeão Da Libertadores No estadual O Palmeiras ano passado Não foi campeão brasileiro No estadual Entende O que eu estou querendo dizer Então esse momento Botar uma plaquinha Vai ser campeão Não vai ser campeão Não significa muita coisa Nesse momento Acho que a gente Tem que constatar Potencial E a gente tem que constatar Se o trabalho Está sendo bem feito Ou não Como a gente já fez Várias críticas aqui Em relação ao trabalho Do Osório E quando tem que elogiar A gente elogia Com o maior prazer do mundo Vocês não tem noção Quanto eu prefiro Muito mais elogiar Do que criticar Isso também não significa Que a gente vai fechar O nosso olho Quando a gente tiver Que criticar Muito pelo contrário E assim Quando a gente vem Para esse papo Em relação ao real Potencial do time Do Atlético Eu acho que a gente Precisa olhar Na seguinte perspectiva Os jogadores Que formam O time do Atlético Óbvio que Tudo que a gente falou Sobre a montagem De um time Forte coletivamente É fundamental Mas no fim Das contas Eu acredito Que a gente Também precise Falar sobre as individualidades Algo que eu faço Questão de falar Quase que diariamente Aqui Porque as vezes A percepção Ela não é Assim Fidedigna Em relação Ao real Valor Desses atletas Pelo fato Do Atlético Não estar fazendo Grandes partidas Recentemente Então Acaba gerando Pô Será que esse jogador É isso tudo mesmo? Mas repito Só do meio Para frente Erick Fernandinho Felipinho Cristian Benítez Zappelli Canove Coelho Julimar Pablo Mastriani Diório Jader Então assim É um grupo Repito Que a gente já foi campeão Com muito menos O Atlético Já conseguiu Campanhas de destaque Com muito menos Do que tem hoje Desculpa Cara Se você olha O banco De 18 De 19 Se você olha Até mesmo O time titular De 21 Ou time de 22 Do meio Para frente Isso que eu não citei Laterais Como Fernando Esquivel Godoy Eles Assim O elenco atual Muito mais sólido O elenco atual Tem muito mais opções O elenco atual Tem muito mais Potencial Para explodir O grande ponto É esse Time de 18 19 21 No final das contas Conseguiu explodir A gente precisa Botar fogo Na temporada Do Atlético Incendiar A temporada Do Atlético Para esse time Ter sua energia Com a torcida Para o trabalho Do Osório Engrenar Para as coisas Começarem a caminhar Porque Todo mundo sente Quando dá o estalo De time vencedor E acho que O Atlético Ele precisa trabalhar Para que esse estalo Ele aconteça Na hora certa Eu poderia falar Que aconteça No momento Mais breve possível Mas não A coisa que mais Acontece aí É time viver Auge técnico Em momento Que não É para viver Então assim É para viver O Auge técnico No momento certo É para o Benítez Estar jogando Melhores No momento Dele No momento Certo Da temporada Para o Zappelli Estar no melhor Momento Dele No momento Certo Da temporada Enfim É para vários Várias individualidades Christian Godoy Esquivel Enfim Como a gente já citou aqui E eu acho que isso É muito importante Então assim Eu continuo Apostando Todas as minhas fichas No Atlético Eu não sei se eu aposto Todas as minhas fichas No trabalho do Ozone Mas de qualquer maneira Eu também Não vou falar Que eu não desisto Mas eu Vou optar Me manter Com fé Que em algum momento Esse trabalho Vai deslanchar Mas se fosse Em relação Aos jogadores Do Atlético Eu Tiago Eu me sentiria Muito confortável Para fazer um all-in Só que Várias coisas Influenciam Espero que As circunstâncias Que os detalhes Que o trabalho do Ozone Esteja a favor Do Atlético E que no momento certo Esse time Alcance Esse Auge técnico Valeu Tamo junto É nóis Espero que tenham gostado Do conteúdo Não se esqueçam Do like Daqui a pouquinho Live Uma hora é vídeo Quatro da tarde vídeo Sete da noite vídeo Vinte e uma live Vinte e dois e quinze vídeo Bastante conteúdo E óbvio Ao longo do dia Muitos e muitos E muitos E muitos E muitos Shorts Não esqueçam De ver os shorts Tem muito conteúdo Ali também Valeu pessoal Tamo junto É nóis